Fala galera, começando o meu vídeo aqui no canal, NickBMX11, e hoje galera, estou trazendo mais um vídeo aqui de Need for Speed. Hoje, bora terminar o Sash, que eu esqueci de terminar ontem, né? E bora lá. E o que é que eu vou найти? E o que é que eu vou найти? E o que é que eu vou encontrar? E o que é que eu vou encontrar? Eu vou botar um novo idade. Bora aqui começar o prédio. Olha, olha, olha E aí, olha, olha E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí